Bom dia, boa tarde, nós vamos ouvir Luas e Luas de James Turber. Vocês vão gostar. Luas e Luas Era uma vez um reino à beira-mar, onde vivia uma princesinha chamada Letícia. Tinha dez anos de idade, quase onze. Um dia Letícia passou mal de tanto comer torta de framboesa e caiu de cama. O médico real veio examiná-la, mediu sua temperatura, tomou seu pulso, pediu-lhe para mostrar a língua. O médico real ficou preocupado, mandou chamar o rei, o pai de Letícia, e o rei veio vê-la. Eu lhe dou tudo o que seu coração quiser, disse o rei. Seu coração quer alguma coisa? Sim, disse a princesa. Quero a lua, só fico boa de novo quando tiver a lua. Bem, o rei tinha muitos sábios em sua corte, que sempre lhe conseguiam tudo o que queria, e por isso disse à filha que a lua seria dela. Depois foi para a sala do trono e puxou a corda para bater o sino. Três puxões longos e um curto, e daí a pouco o senhor camareiro Mor entrou na sala. O senhor camareiro Mor era um homem grande e gordo que usava óculos grossos que faziam seus olhos parecerem duas vezes maiores do que realmente eram. Também faziam o senhor camareiro Mor parecer duas vezes mais sábio do que realmente era. Quero que me consiga a lua, disse o rei. A princesa Letícia quer a lua. Ela vai ficar boa de novo quando tiver a lua. A lua? Exclamou o senhor camareiro Mor arregalando os olhos, o que o fez parecer quatro vezes mais sábio do que realmente era. A lua sim, disse o rei. L-U-A Lua Quero-a hoje à noite, amanhã ou mais tardar. O senhor camareiro Mor enxugou a testa com um lenço e depois assou ruidosamente o nariz. Consegui coisas incríveis para o senhor, desde que estou aqui, majestade, disse ele. Por acaso estou com a lista das coisas que consegui para o senhor desde que estou aqui. E puxou um longo rolo de pergaminho do bolso. Deixe-me ver bem. E deu uma olhada na lista, franzindo a testa. Eu lhe consegui marfim, macacos e pavões, rubis, opalas e esmeraldas, orquídeas negras, elefantes cor-de-rosa e cachorrinhos azuis, percevejos dourados, escaravelhos e abelhas em gota de âmbar, línguas de colibri, penas de anjo e chifres de unicórnio, gigantes, anões e sereias, incenso, almíscar e mirra, trovadores, menestréis e dançarinas, um quilo de manteiga, duas dúzias de ovos e um pacote de açúcar. Desculpe, foi minha mulher que anotou essas coisas aqui. Não me lembro de nenhum cachorrinho azul, disse o rei. Aqui na lista está escrito cachorrinhos azuis e na frente há uma marquinha que significa conferido, disse o senhor camareiro-mor. Portanto, deve ter havido cachorrinhos azuis. O senhor é que não se lembra. Esqueça os cachorrinhos azuis, disse o rei. O que eu quero agora é a lua. Mandei emissários a lugares tão distantes quanto Samarcanda, Arábia e Zanzibar, para ali conseguir coisas, majestade, disse o senhor camareiro-mor. Mas a lua está fora de questão. Fica a cinquenta e cinco mil quilômetros daqui e é maior que o quarto da princesa. Além disso, ela é feita de cobre derretido. Cachorrinhos azuis, tudo bem, mas a lua não dá. O rei teve um acesso de raiva e mandou o senhor camareiro-mor sair da sala. Depois chamou o feiticeiro real à sala do trono. O feiticeiro real era um homem baixinho e magrinho, com um nariz de palma e meio. Usava um chapéu vermelho pontudo, cheio de estrelas prateadas e uma longa túnica azul, com corujas douradas. Ficou muito pálido quando o rei lhe disse que queria a lua para sua filhinha e esperava que o feiticeiro real a conseguisse. Fiz muita mágica para o senhor desde que estou aqui, majestade, disse o feiticeiro real. Na verdade, por acaso, tenho no bolso a lista das feitiçarias que fiz para o senhor. Tirou um rolinho de papel de um bolso interno da túnica. Começa assim, querido feiticeiro real, estou devolvendo a tal pedra filosofal que você pediu. Não, não é isso. O feiticeiro real tirou um longo rolo de pergaminho de outro bolso de sua túnica. Aqui está, disse ele. Bem, vamos ver. Tirei sangue de nabos e nabos de sangue. Tirei coelhos de cartolas de seda e cartolas de seda de coelhos. Fiz brotar em flores, pandeiros e pombas do nada e nada de flores, pandeiros e pombas. Trouxe-lhe varinhas hidroscópicas e varinhas de condão e bolas de cristal para ver o futuro. Fiz filtros, ungüentos e poções para curar dor de cotovelo, pé frio e mau olhado. Fiz para o senhor meu composto especial de dente de leão, beladona e espada de São Jorge, para afugentar bruxas, demônios e todas as criaturas que vêm com a noite. Eu lhe dei botas de sete léguas, o dom de transformar as coisas em ouro, um manto que o torna invisível. Não funcionou, disse o rei. O manto para ficar invisível não funcionou. Funcionou sim, disse o feiticeiro real. Não funcionou não, disse o rei. Continuei esbarrando nas coisas como sempre. O manto é para deixá-lo invisível, disse o feiticeiro real. Não é para impedi-lo de esbarrar nas coisas. Só sei que continuo esbarrando nas coisas. O feiticeiro real consultou sua lista outra vez. Eu lhe consegui, continuou ele, chifres da terra dos elfos, areia do homem de areia e ouro do arco-íris. E também um carretel de linha, um pacote de agulhas e uma lata de cera. Ai, desculpe, foi minha mulher que anotou essas coisas para eu comprar para ela. O que eu quero de você agora, disse o rei, é que me consiga a lua. A princesa Letícia quer a lua. E quando ela a tiver, vai ficar boa de novo. Ah, ninguém pode conseguir a lua, disse o feiticeiro real. Ela fica a 250 mil quilômetros de distância. É feita de queijo verde e é de duas vezes maior que este palácio. O rei teve outro acesso de raiva e mandou o feiticeiro real retirar-se para a sua caverna. Depois tocou um gongo e chamou o matemático real. O matemático real era um homem careca, de vista curta, que andava com um gorro na cabeça e um lápis em cada orelha. Usava uma roupa preta com números brancos escritos nela. Não quero ouvir a longa lista de todas as coisas que você calculou para mim desde 1907, disse-lhe o rei. Quero que você pense neste exato minuto num jeito de conseguir a lua para a princesa Letícia. Quando ela tiver a lua, vai ficar boa de novo. Estou muito satisfeito por ter mencionado todas as coisas que calculei para o senhor desde 1907, disse o matemático real. Por acaso, estou com uma lista delas aqui. Tirou um longo rolo de pergaminho do bolso e olhou para ele. Bem, deixe-me ver. Calculei para o senhor a distância entre as pontas de um dilema, entre o dia e a noite, entre A e Z. Calculei quanto é longe, quanto tempo é preciso para chegar lá e quanto é passado. Descobri o comprimento da serpente marinha, o preço do valor inestimável e a raiz quadrada de uma besta quadrada. Sei onde está o diabo, há quatro. De quantos és você precisa para ter um são e quantos pássaros podemos pegar com o sal do mar. 187, 796, 132. Se é que lhe interessa saber. Não existem tantos pássaros, disse o rei. Eu não disse que existiam, disse o matemático real. Se existissem. Não quero saber de 700 milhões de pássaros imaginários, disse o rei. Quero que você consiga a lua para a princesa Letícia. A lua fica a 500 mil quilômetros de distância, disse o matemático real. É redonda e chata, que nem moeda. Só que é feita de amianto e tem metade do tamanho deste reino. Além disso, está colada no céu. Ninguém pode conseguir a lua. O rei teve um terceiro acesso de raiva e mandou o matemático real embora. Depois tocou chamando o bobo da corte. O bobo chegou saltitante na sala do trono, usando sua roupa de retalhos coloridos e seu chapéu de guizos, e sentou seus pés no trono. O que posso fazer pelo senhor, majestade? Perguntou o bobo da corte. Ninguém pode fazer nada por mim, disse o rei melancolicamente. A princesa Letícia quer a lua, e ela não vai ficar boa enquanto não a tiver. Mas ninguém pode consegui-la. Cada vez que peço a lua a alguém, ela fica maior e mais distante. Não há nada que você possa fazer por mim, exceto tocar seu alaúde. Algo triste. De que tamanho lhe disseram que é a lua? Perguntou o bobo da corte. E a que distância fica? Ah, o senhor Camarero Mor disse que fica a 55 mil quilômetros e que é maior que o quarto da princesa Letícia, disse o rei. O feiticeiro real disse que fica a 250 mil quilômetros de distância e que é duas vezes maior que esse palácio. O matemático real disse que fica a 500 mil quilômetros de distância e que tem metade do tamanho deste reino. O bobo da corte dedilhou seu alaúde durante um certo tempo. São todos sábios, disse ele, e todos devem estar certos. Se todos estão certos, então a lua deve ter exatamente o tamanho e a distância que cada um acha que tem. A questão é descobrir de que tamanho a princesa Letícia acha que ela é e a que distância se encontra. Não tinha pensado nisso, disse o rei. Vou lá perguntar a ela, majestade, disse o bobo da corte, e deslizou suavemente para dentro do quarto da menininha. A princesa Letícia estava acordada e ficou contente ao ver o bobo da corte, mas seu rosto estava muito pálido e sua voz muito fraca. Você trouxe a lua para mim? Perguntou ela. Ainda não, respondeu o bobo da corte, mas vou consegui-la agora mesmo. De que tamanho você acha que ela é? Ah, é só um pouquinho menor que a unha do meu dedão, disse ela. Porque quando a coloco na frente da lua, ela cobre direitinho. E a que distância ela está? Perguntou o bobo da corte. Ah, ela não fica mais longe que a árvore grande do lado de fora da minha janela, disse a princesa. Porque às vezes ela fica presa nos galhos mais altos. Vai ser facílimo pegar a lua para você, disse o bobo da corte. Vou subir na árvore esta noite, e quando ela estiver presa nos galhos mais altos, e pegá-la para você. Então, ele se lembrou de mais uma coisa. A lua é feita de que, princesa? Perguntou ele. Ah, disse ela. De ouro, é claro, bobinho. O bobo da corte saiu do quarto da princesa Letícia e foi procurar o joalheiro real. Pediu-lhe que fizesse uma luazinha redonda de ouro, só um pouquinho menor que a unha do polegar da princesa Letícia. Depois pediu-lhe que a pendurasse numa corrente de ouro, para que a princesa pudesse usá-la no pescoço. O que é isso que fiz? Perguntou o joalheiro real ao terminar seu trabalho. Você fez a lua, disse o bobo da corte. Esta é a lua. Mas a lua, disse o joalheiro real, está a um milhão de quilômetros de distância, e é feita de bronze, e é redonda como uma bola de gude. É o que você pensa, disse o bobo da corte, enquanto saía com a lua. O bobo da corte levou a lua para a princesa Letícia e ela ficou felicíssima. No dia seguinte estava boa de novo e pôde levantar-se para brincar nos jardins do palácio. Mas as preocupações do rei não tinham terminado. Sabia que a lua voltaria a brilhar no céu naquela noite e não queria que a princesa Letícia visse. Se visse a lua no céu, saberia que a lua que usava numa corrente em torno do pescoço não era verdadeira. Por isso o rei mandou chamar o senhor camareiro-mor e disse. Você precisa impedir que a princesa Letícia veja a lua brilhar no céu esta noite. Pense em alguma coisa. O senhor camareiro-mor tamborilou com os dedos na testa pensativamente e disse. Já sei. Podemos fazer uns óculos escuros para a princesa Letícia. Eles podem ser tão escuros que ela não vai conseguir ver absolutamente nada com eles. E aí ela não vai ver a lua brilhando no céu. Isso deixou o rei muito zangado e ele sacudiu negativamente a cabeça. Se ela usar óculos escuros vai esbarrar nas coisas, disse ele. E assim vai ficar doente outra vez? Então mandou o senhor camareiro-mor embora e chamou o feiticeiro real. Precisamos esconder a lua, disse o rei, para que a princesa Letícia não a veja brilhar no céu esta noite. O que vamos fazer? O feiticeiro real plantou uma bananeira e encostou a cabeça no chão. Depois ficou de pé outra vez. Já sei o que vamos fazer, disse ele. Podemos colocar cortinas de veludo negro na ponta de mastros. As cortinas vão cobrir todos os jardins do palácio com uma tenda de circo. E a princesa Letícia não vai conseguir ver através delas. E assim não verá a lua no céu. O rei ficou tão zangado com essa ideia que começou a sacudir os braços. As cortinas negras não vão deixar o ar passar, disse ele. A princesa Letícia não vai conseguir respirar direito e vai adoecer de novo. E então mandou o feiticeiro real embora e chamou o matemático real. Precisamos fazer alguma coisa, disse o rei, para que a princesa Letícia não veja a lua brilhar no céu esta noite. Se você é tão sabido, calcule uma forma de conseguirmos isso. O matemático real andou em círculos, depois em quadrados e finalmente parou. Já sei, disse ele. Vamos queimar fogos de artifício nos jardins todas as noites. Vamos fazer muitas chuvas de prata e cascatas de ouro. E quando elas explodirem, vão encher o céu com tantas faíscas que vai ficar claro como o dia. E a princesa Letícia não vai conseguir ver a lua. O rei teve um ataque tão grande de raiva que começou a dar pulos. Os fogos de artifício não vão deixá-la dormir, disse ele. Ela não vai dormir nada e vai adoecer de novo. E o rei mandou o matemático real embora. Quando ergueu de novo os olhos, estava escuro lá fora e ele viu o halo brilhante da lua, que acabava de apontar no horizonte. Deu um pulo com um susto que levou e tocou, chamando o bobo da corte, que entrou saltitando na sala e sentou-se aos pés do trono. O que posso fazer pelo senhor, majestade? Perguntou ele. Ninguém pode fazer nada por mim, disse o rei melancolicamente. A lua está nascendo outra vez? Vai brilhar no quarto da princesa Letícia e ela vai saber que a lua ainda está no céu e que não a usa numa corrente de ouro em volta do pescoço. Toque algo para mim no seu alaúde, algo bem triste, pois quando a princesa vir a lua vai ficar doente outra vez. O bobo da corte dedilhou o alaúde. O que dizem os seus sábios? Perguntou ele. Ah, não conseguem encontrar nenhuma forma de esconder a lua. Que não faça a princesa Letícia adoecer, disse o rei. O bobo da corte tocou outra música muito suave. Seus sábios conhecem tudo, disse ele. E se eles não conseguem esconder a lua, é porque não é possível escondê-la. O rei colocou de novo a cabeça entre as mãos e suspirou. De repente, pulou do trono e apontou para as janelas. Olhe, gritou ele. A lua já está brilhando no quarto da princesa Letícia. Quem vai explicar por que a lua brilha no céu se está pendurada numa corrente de ouro em volta do pescoço dela? O bobo da corte parou de tocar seu alaúde. Quem soube dizer como conseguir a lua quando seus sábios disseram que ela era grande e distante demais? Foi a princesa Letícia. Portanto, a princesa Letícia sabe mais que seus sábios e conhece melhor a lua do que eles. Vou perguntar a ela. E antes que o rei pudesse impedi-lo, o bobo da corte deslizou suavemente da sala do trono e subiu a escada de mármore que levava ao quarto da princesa Letícia. A princesa estava deitada na cama, mas completamente acordada e olhava pela janela a lua brilhar no céu. Brilhando em sua mão estava a lua que o bobo da corte mandara fazer para ela. Ele ficou muito triste e parecia haver lágrimas em seus olhos. Diga-me, princesa Letícia, disse ele pesarosamente, Como a lua pode brilhar no céu se ela está pendurada numa corrente de ouro em volta do seu pescoço? A princesa olhou para ele e riu. É fácil, bobinho, disse ela. Quando cai um dente meu, cresce um novo no lugar, não é? Claro, disse o bobo da corte. E quando o chifre do unicórnio cai na floresta, nasce outro no meio de sua testa. Certo, disse a princesa. E quando o jardineiro real colhe as flores dos canteiros, outras flores brotam em seu lugar. Eu devia ter pensado nisso, disse o bobo da corte, pois acontece a mesma coisa com a luz do dia. E com a lua também, disse a princesa Letícia. Acho que é assim com todas as coisas. Sua voz ficou muito baixinha e calou-se, e o bobo da corte viu que ela estava dormindo. Arrumou gentilmente as cobertas em volta da princesa adormecida. Mas antes de sair do quarto, foi até a janela e piscou para a lua, pois ele achou que lá do céu a lua tinha piscado para ele. A lua, quando ela roda, É nova, crescente ou meia, A lua é cheia, E quando ela roda, Míngua de meia, Depois é lua novamente. Bish, Quando ela roda, A lua é nova, Crescente ou meia, A lua é cheia, E quando ela roda, Míngua de meia, Depois é lua novamente. Mente quem diz que a lua é velha, Mente quem diz que a lua é velha, Mente quem diz. A lua, Quando ela roda, É nova, Crescente ou meia, A lua é cheia, E quando ela roda, Míngua de meia, Depois é lua novamente. Bish, Quando ela roda, É nova, Crescente ou meia, A lua é cheia, E quando ela roda, Míngua de meia, Depois é lua novamente. Quem diz que a lua é velha, Mente quem diz que a lua é velha, Mente quem diz. A lua, Quando ela roda, é nova Crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, língua antiveia Depois é lua nova Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz A lua quando ela roda, é nova Crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, língua antiveia Depois é lua novamente Bish, quando ela roda, é nova Crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, língua antiveia Depois é lua nova Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha Se você gostou da história, se inscreva, curta e compartilhe Tchau!